São 7 horas e 24 minutos, eu quero agradecer demais aqui a presença dessa figura extraordinária em que a gente tem um carinho muito grande, tem uma admiração grande também, respeitosa por conta do trabalho que é feito. Ele é professor do IFE, ele é presidente da Tec Campos Incubadora, uma das mais conceituadas no Brasil e nós vamos falar inclusive sobre isso hoje, esses avanços e essas conquistas que a Tec Campos tem conseguido, hoje o Brasil conta com mais de 400 incubadoras e a Tec Campos está entre as melhores do país e tem aí uma perspectiva de crescimento muito grande. Eu estou falando do Henrique da Hora, já está conosco aí por videoconferência. Henrique, te agradecer demais aí pelo carinho de estar conosco aqui nesta manhã, foi de emergência, eu liguei para você agora há pouco, você já estava acordado, mas de qualquer maneira, com certeza é alegria e prazer para nós poder conversar com você nesta manhã. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Folha Noir. Opa Nogueira, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, devo dizer para você que para mim é um prazer estar aqui, não só para poder ter esse canal com a comunicação direta com a população, acho que esse programa se consolidou como o programa de entrevista matinal, não só de por causa de toda a região e também porque eu sou ouvinte dele, eu até não sei como fazer essa solicitação, que há muita interação ali no grupo do WhatsApp, há muita interação ali no streaming, mas normalmente eu ouço no aplicativo que eu sei que tem para celular, que a gente baixa ali nas lojas de aplicativo e fica ouvindo e lá a gente só tem como ouvir, não tem como interagir. E é assim mesmo. É uma alegria muito grande quando eu posso aqui contribuir um pouquinho com o debate da ciência, com o debate da tecnologia, essa ciência e tecnologia que está tão em discussão hoje em dia, em tempos de pandemia, o que é cientificamente comprovado, o que não é cientificamente comprovado e aí a gente reforça o papel das instituições de ensino superior, das instituições de ensino tecnológico e na formação do ser humano, na formação do nosso cidadão. É um debate que me deixa muito confortável e temos aí também essa pauta que me é muito cara da inovação. Tem uma novidade, a última vez que nós conversamos, eu estava como presidente da TecCampus e ainda estou, a querida TecCampus que fica ali na UENF, a gente não parou as nossas atividades, conseguimos colocar ela de modo remoto, mas hoje eu também estou como o diretor do polo de inovação Embrapi. A última vez que eu vim aqui ainda era o diretor, o meu amigo Rogério Wattem e aí nessa nova gestão do ciclo do professor Jefferson à frente do Instituto Federal Fluminense, eu estou aqui também como diretor do polo de inovação, que a gente costuma fazer aqui o desenvolvimento tecnológico. É algo muito produtivo para a região. É o que eu falo, a gente, só para ter aí um paralelo interessante do papel da tecnologia nessas relações empresariais, comerciais e, por que não, humanas, a gente quer subir no pé e comer uma goiaba. Comer uma goiaba é muito bom. Só que se a gente vende uma goiabada ao invés de vender a goiaba, a gente vai precisar de um engenheiro químico para acertar ali o produto, como é que vai ser. A gente vai precisar de alguém da logística para entregar o produto. A gente vai precisar fazer uma formulação e, quem sabe, vai ter uma patente disso. Então, quando a gente faz um produto com tecnologia, a gente sempre consegue agregar mais valor às nossas transações comerciais e, assim, a gente desenvolve a região. Tem uma pauta que eu queria pegar com você um pouquinho mais para frente, que é sobre o anúncio que eu acho que foi feito ontem do nosso governador, o Cláudio Castro. Aí estava lá o Rodrigo Barcelai, estava uma série de gente, a gente viu que o prefeito Vladimir Garotinho tem tido agendas quase que semanais com o governo do Estado. É muito bom ver isso para a nossa região, que anunciaram que vai vir aqui uma fábrica de laticínios lá de Goiás, a Italaque. E isso é uma notícia que a gente pode comentar um pouquinho, os seus aspectos, como é que funciona e por que está vindo para cá. É algo que a gente também, acho que interessa a população, a quantidade de empregos, a quantidade de volume, de recursos. Isso tem tudo a ver com tecnologia, como a gente vai ver. Ah, não tenha dúvida. Vamos abordar esse assunto, essa chegada de uma empresa a campus que a gente tanto pretende, tanto sonha, apesar de que essa coisa de grandes indústrias e algumas empresas em vários setores não geram tanta demanda de emprego. Mas no caso dessa Italaque, um laticínio, sim, esse aí é diferente, precisa de muita coisa. Era isso que eu ia comentar agora. A quantidade de empregos diretos e indiretos somados não chega a 300. Não chega a 300 empregos. A gente vê que não é aquele volume. Eu falo que quando a gente estava aqui nessa cidade maravilhosa, a cidade de energia, uma cidade de meu amor, quando ali na década de 80, um pouquinho 70, chegou até a década de 90, quando tinha aquelas grandes indústrias, a gente se acostumou com isso. A gente se acostumou a sempre ter uma grande indústria, uma grande vocação regional que empregava muito. A gente vê isso desde lá do café, que empregava muito. Depois veio o petróleo, que empregou até não poder mais. Perdão, entre o café e o petróleo. Teve a cana-de-açúcar, que empregava muita gente, gerava muito emprego. Aí veio o petróleo, que fez a mesma coisa. E a gente fica naquela expectativa qual vai ser o próximo grande gerador de emprego. A gente colocou o Porto do Açú aqui, do lado. O Porto do Açú gera acho que 5, 6 mil empregos diretos. Indiretos dá mais um pouquinho. E a gente tem que olhar que no Porto do Açú foram investidos, até a última vez que eu vi o dado, 13 bilhões de reais. Não, eu vou repetir esse número, porque esse número é grande. 13 bilhões de reais. Eu vou tentar ilustrar isso para o nosso ouvinte. Pega um segundo. Eu gosto de fazer essa alusão. Um segundo. Um segundo é isso. Passou. Passou um segundo. Só para você ter essa noção de tempo. Agora, o que é um bilhão de segundos? Porque segundo a gente tem essa noção, né? Um segundo é... Foi um bilhão de segundos é aproximadamente 33 anos. Agora vamos passar isso para real. Um real a gente tem no bolso, dá um troco, enfim. Um real compra ali uma bala. Um bilhão de reais. É essa no medida. E lá no Porto do Açú já foram 13. Talvez o dado atualizado seja um pouquinho maior. 13 bilhões de reais. E gerou 5 mil empregos. Eu vi que a Italaque está vindo aqui para estar lá. E é muito bom que venha, tá? Eu não sou contra que venha, não. Tem que vir estar lá que tem que vir muito mais. Ela está vindo aí com um investimento inicial de 80 milhões, que parece grande, mas para um empreendimento desse, não acho que seja muito vultuoso. E vai gerar 270 empregos. 300 empregos para a gente arredondar. Nós precisamos de mais iniciativas dessa. Eu louvo os políticos que tiveram envolvidos. Eu agradeço aí a posição do governador. Tenho certeza que o prefeito também teve aí uma participação em atrair esse empreendimento para cá. Acho que o Porto do Açú, ele é muito mais determinante para isso. E a Italaque, eu acho que ela vem para cá por alguns motivos. O principal deles é que... Tem até uma história que a gente vai falar aqui sobre essa produção leiteira. O estado do Rio de Janeiro, ele não tem a sua estrutura tributária voltada para o produtor rural. Não foi. Nunca foi a vocação do Rio de Janeiro. Há muito tempo não é. O Rio de Janeiro é turismo, a gente vai para aquela região sul-fluminense. Tem muita indústria, tem ali a Volkswagen, tem ali a Citroën, tem Porto Real. Esse corredor entre as capitais de Rio e São Paulo, que ali é o entorno da Via Dutra, que é um... Para escoar a produção é fantástico. Chega a Santos muito rápido, naquele Porto de Santos. Aquilo ali se populou muito de uma indústria. Então, o sul-fluminense, Volta Redonda, Cidade do Aço, a primeira indústria nacional, que foi a Companhia Cidrônica Nacional, que é a CSN. Então, lá eles ficaram muito nesse setor metal-mecânico que estão indo muito bem. O norte-fluminense, ele ficou muito numa questão ali de, inicialmente, cana e depois petróleo. Pensando nas vocações regionais do estado do Rio de Janeiro. A região dos lagos, ela se desenvolveu muito pelo turismo. E lembra aí a querida Brigitte Pardot? Ela saía da França, de Hollywood, de onde ela estava lá, e vinha passar temporadas aqui em Búzios quando Búzios era uma vila de pescador. Assim, com todo respeito, eu falo quando Búzios era Atafona. Hoje, Búzios é um grande centro turístico. Não, era uma vila de pescador como Atafona tem a sua. Atafona não é só isso, tem isso. Então, como era uma vila de pescador em Atafona. E quando a gente olha para essa região da... do... ali de Friburgo, da... me fugiu agora, da região serrana, é interessante que a gente percebe que ela foi muito pouco desenvolvida. Você criou as vias, as rodovias, os acessos, até no Brasil Imperial, é... indo para baixo, para São Paulo, o Recreio dos Bandeirantes, para cá, é... para o... o campus era muito importante na época do Império e você não tinha muita via, tanto que a colonização de Friburgo se deu por alemão e por suíço em 1800 e qualquer coisa. Ou seja, foi muito tardio. E por que foi tardio? Porque quando você estava escoando o ouro de Minas Gerais, você não podia criar muitas... muitas rotas, porque quanto mais rotas você criava, mais contrabando e roubo a coroa você tinha. Então, essa região de Friburgo, da região serrana, a indústria que eles desenvolveram foi muito mais uma influência da bacia leiteira de Minas Gerais do que a ação do estado do Rio de Janeiro. Então, pensando assim, o estado macro, a gente tem ali região sul-fluminense, metal mecânico com o pessoal automobilístico, a serrana vai ter ali um pouco de leite, agricultura, a parte de folhas ali em Teresópolis é muito forte também. A gente não tem notícias de muitas indústrias lá. A região... vai ter uma ou outra, claro. Petrópolis tem aquela... Itaipava, que é muito boa também, que tem uma indústria de bebidas muito boa. Cachoeira de macacu tem ali uma da... Esqueci o nome da cervejaria agora, mas tem uma ali também. Esqueci o nome agora da cervejaria, mas tem ali também. Ali também tem muita água mineral, né? Cachoeira de macacu. Sim, por isso. Por causa da água tem as cervejarias também. É isso. Acho que é esquincariol, né? É esquincariol, bem lembrado. Aqui você tem a região dos lagos não muito desenvolvidas em termos de indústria, mas em termos de turismo é muito forte. E a Norte Fluminense, que é onde nós estamos, que vive essa metamorfose ambulante. Ela ainda está se procurando. E a população está muito acostumada a guardar um grande empregador, um grande projeto. Não existe grande empregador, não existe grande projeto. Aí está lá que ela está se instalando aqui porque ela vai conseguir escoar bem a produção pelo Porto do Açú. Para a exportação, o porto ele é absolutamente estratégico. Ele está ligado às grandes rodovias. E você pensa que é muito mais barato você, nesse caso específico, transportar o produto acabado, assim, no sentido de... É mais fácil você trazer o leite para cá, transformar aqui. E esse produto transformado, como ele tem que estar resfriado, ele tem que estar melhor ar-condicionado, tem umas embalagens específicas para mandar para exportação, do que fazer isso lá e pegar todo esse... O produto da indústria da Italac, ele é mais frágil de ser transportado depois de produzido. Então, é estratégico. É um hub da agricultura. Já veio aqui também o Almi, foi reitor da UENF, hoje é o nosso secretário municipal de agricultura. ele está aí nesse empenho da agricultura familiar, que aumenta a renda. Mas ele consegue perceber também, e assim eu falo a ele, falo a todo mundo, que essa indústria da transformação, essa indústria que pega o produto da agricultura e transforma, agrega valor, na minha avaliação, é a grande saída para a agricultura aqui do nosso, da nossa região. Aquele painel feito pela Folha da Manhã com 11 especialistas, eu tenho estudado bastante em casa, tenho feito meu dever de casa, que um dia eu quero ser um desses especialistas. É muito... É um prestígio muito grande ser considerado especialista pela Folha da Manhã. Mas era interessante notar que a grande maioria dos consultados apontava a agricultura como um grande fator de desenvolvimento, um grande futuro. E aquilo eu olhava com uma certa desconfiança, porque eu vejo que a agricultura, de certo modo, é olhar um pouco para trás. Essa agricultura, conforme nós fazíamos no passado. Nós temos que olhar a agricultura para frente. Quais que são as técnicas hoje que nós estamos utilizando? E aí eu estou chegando no momento, e puxando a brasa para a minha sardinha. Nós temos hoje na incubadora, na Tec Campos, eu posso estar errando o número, mas eu vou arriscar aqui. Nós temos pelo menos seis empresas que eu vou botar que elas são filhas da UENF. Muita gente acha que eu sou funcionário da UENF, que eu sou professor da UENF. Não. Eu sou aluno da UENF. Eu fiz o meu mestrado lá há muito tempo atrás. E tem um carinho imenso. E a Tec Campos fica dentro da UENF. Ele nos acolhe ali. O magnífico reitor Raul, a professora Rosana, vice-reitora. São muito queridos. Mas hoje nós temos seis empresas. Eu vou botar ali de Agritex, mas pode ser da biotecnologia também, que elas estão hoje na incubadora, que são filhas da UENF. E elas representam muito bem esse olhar para frente. Porque elas têm sim uma vocação agropecuária, mas elas utilizam de uma tecnologia para agregar um valor imenso. Eu não posso dizer o nome da empreendedora, eu não posso dizer o nome da empresa, eu não posso dar o santo, mas vou contar o milagre. Existe uma situação do estômago da vaca, que eu não vou dizer exatamente qual que é, e isso não é nem por questão de sigilo, não. É porque eu não lembro o nome mesmo, são aqueles nomes de doença esquisito. Aqueles que são difíceis de lembrar e não é minha área. Que o exame para ser feito, que você tem que ir no pasto, coletar o material, que normalmente é fezes, aí você leva para um laboratório e você vai fazer o exame para você saber se o bovino está ou não está com aquela doença. Isso custa, uma cartela, aproximadamente 4 mil reais. E você tem que fazer, porque você tem que saber o que o seu gado está sofrendo, para você dar o correto tratamento. Você não vai dar o remédio sem saber se a doença é adequada ou não. Aí uma pesquisa da UENF, do laboratório, eu não vou saber qual é o nome do laboratório, mas é do pessoal da produção animal. Eles conseguiram desenvolver um teste que faz... E esse primeiro teste, você precisa de um laboratório especializado, você precisa de um equipamento muito específico. Ou seja, além de vender por 4 mil reais o exame, dá para fazer, se não me engano, em 50 bovinos, você ainda tem que ter um laboratório com equipamento específico, você tem que ter ali um pessoal de apoio. Desenvolveram um exame que os mesmos 50 bovinos, a cartela é a mesma coisa, a coleta é muito parecida, só que você não precisa de um laboratório especializado, qualquer laboratório comum, qualquer equipamento barato consegue fazer. E ela estava querendo cobrar 50 reais, porque ela conseguiu baratear muito o teste. Mas, Nogueira, foi muito. Saiu de 4 mil para 50. E ela falou, mas eu cobro quanto nisso aqui? Ela perguntando ali nas consultorias. É a Gislaine. Eu falo... Giliane, perdão. Giliane. Gislaine é outra. Giliane. Eu falo, mas você não pode falar que você vai comprar essa coisa, porque é muito barato. Mas isso paga meus custos, me dá um lucro. Mas tem toda a propriedade intelectual envolvida nisso. Tem anos de pesquisa. E isso não saiu assim. Isso é uma empresa, é uma agritec, é uma empresa de biotecnologia absolutamente fantástica, que, com um desenvolvimento local, com a inteligência das pessoas da nossa região, porque ela não é de Goiás, ela não é de São Paulo, ela é daqui. A empresa está aqui, o CNPJ está aqui, está gerando emprego aqui, está pagando imposto aqui. E ela conseguiu desenvolver esse teste muito mais barato, que ainda não está disponível no mercado, vai estar aí nos próximos meses, de uma empresa filha da UENF. Então, é nessa agricultura para o futuro que nós acreditamos. É aquela agricultura tradicional, que nós já tivemos vocação. Eu lembro a todos que o brasão da nossa cidade, eu adoro o brasão da nossa cidade. Quando eu vou lá à Câmara dos Velhadores, eu olho aquilo lá, tem muito símbolo. Tem um café, que remeta ao nosso passado da agricultura. Tem uma cana, também remetendo à segunda fase do nosso desenvolvimento econômico. Tem um barrete, que é aquele chapéuzinho vermelho, que diz ali um pouquinho da ciência e diz aí dos grandes pensadores que nós tivemos aqui. E o lema, eu não vou saber dizer em latim agora, mas o significado é aqui, até as mulheres lutam pelos seus direitos. É Ic, Pug, Jan, Iudicari, não vou lembrar agora em latim. Mas é legal que hoje a pauta do empoderamento feminino, ela é muito presente nos diálogos, mas já está presente no nosso brasão há muito mais tempo. Aí, voltando a falar que os elementos da nossa agricultura já estavam presentes no brasão do município há muitas décadas. Eu não sei de quanto que é o brasão. Alguém aí no chat do streaming pode pesquisar para a gente e falar quando isso está lá, que são elementos da agricultura e do empoderamento feminino. Há muito lá postos. Mas eu realmente acredito que a tecnologia aliada à agricultura, ela pode realmente transformar o nosso município. Está aí a Italaque que está vindo. São só 300 empregos, vou arredondar para cima, mas eu acho que é um bom indicativo. Eu acho que ela vindo, dando o certo, ela atrai outras e outras e outras. E essa questão da tecnologia é interessante falar. O Almir falava com a gente agora recentemente justamente sobre esse investimento na tecnologia. É preciso ter estradas, é preciso ter estrutura, mas a agricultura é muito mais do que a agricultura. é tecnologia, é educação, é saúde, é segurança, é limpeza pública, é iluminação pública nos locais, nos distritos. Enfim, a agricultura... Eu acho que tinha uma diferença muito grande e quem falava isso era o Ciro Gomes. Eu gosto de acompanhar esses pensadores nacionais. E com toda divergência ideológica-política. Eu não estou aqui fazendo um apoio ao Ciro Gomes, eu estou aqui falando uma frase que ele falava. Quando a gente vai para um país mais desenvolvido, você olha o homem do campo e você vê que ele tem internet, você vê que ele tem... Eu ia chegar lá. É isso aí. Ele tem toda uma estrutura para ficar lá. Toda uma estrutura. E aqui, normalmente, o homem do campo, ele sai e ele faz o êxodo, quando ele vem para a cidade, na verdade, o êxodo rural, ele vem para a cidade, tentar oportunidade, porque o campo acabou não dando oportunidade para ele. A gente colocou os nossos recursos, o nosso investimento na zona urbana. Então, o Almir está muito correto a falar que você tem que dar condições para ele. Pô, a gente vai para uma zona rural, não é que não tem internet. Às vezes, não tem sinal de celular. Às vezes, não tem um poste de telefone. Telefone de linha, assim. Aqui, na minha casa, não tem telefone fixo. Mas no campo, nunca teve. Não é que não tem. Nunca teve. E celular é fácil. O telefone comum, a gente tinha que subir um poste, puxar um fio e fazer uma ligação. O telefone celular, você levanta um poste, aquela área está coberta. Às vezes, ainda não tem. Eu vejo que em Santo Eduardo ainda tem problema. Santa Maria. Desde a gestão da Rosinha, isso tem tempo, ela já tentava colocar lá o Robson Colla, que era do SIDAC à época. Ele fez aquele projeto da Praça Digital. Digital. Ele tentou levar para algumas praças, levou para algumas, não conseguiu para outras. Eu lembro que eu conversava com ele, ele falando ansioso. A gente tem que levar para lá, porque lá é necessário. Então, o homem do campo, ele sofre muito aqui ainda no Brasil. Você vai para outras áreas rurais e outros países desenvolvidos e o campo é outra história. Nogueira, vou te fazer uma pergunta aqui que um cara de Goiás me fez, um amigo de Goiás me fez, e eu fiquei com o queixo no chão. Ele falou para mim, da hora, hoje, quando você saiu aí pela cidade com o seu carro, etc, quantos veículos autônomos você viu? Eu falei, esse cara está achando que eu estou aonde? Que eu estou na Google? Que eu estou num país que tem Uber? Como assim, veículo autônomo é que ele é veículo sem piloto. Ele, é, quantos você viu? Eu falei, não vi nenhum. Nem drone autônomo eu vi, o drone ainda tem um piloto aqui. Ele, pois é, eu trabalho no campo. Aqui, todo dia, eu cruzo com pelo menos cinco. porque essas grandes colheitadeiras, essas coisas, não tem piloto. Todas elas, não tem problema. Pode ter um cara ali para se dar algum problema. É, Mas ali ele tem, vai fazer uma operação, vai sozinho. Fantástico. E você coloca a máquina, coloca ali no GPS, isso é tecnologia. Isso é, eu falo assim que, se a gente olhar aqui o homem do campo como enxada, essa imagem tem que ser apagada das nossas memórias. Ela é bonita, ela é legal, ela remete àquela mão calejada. A ferramenta dele era uma enxada, que é um pedaço de pau com ferro fundido na frente. Isso é bonito, isso é poético, mas isso não traz desenvolvimento. Quando você vê esse veículo autônomo, que onde não tem estrada, que é um pasto, uma plantação, ele consegue se movimentar sozinho. E nós, aqui na cidade, não vemos um veículo movimentando sozinho, na nossa zona urbana, quer dizer que o campo está muito mais desenvolvido. E aí eu volto àquela história, ô Nogueira, eu não estou falando que isso acontece nos Estados Unidos. Eu não estou falando que isso acontece na França, na Europa, na China, não, isso acontece no Brasil. A gente tem veículos autônomos operando no setor agropecuário, agrário, plantação, no Brasil. E muito bem obrigado. Nós somos líderes nessa área. Então, aí eu faço um aplauso ao professor Almir, que está aí liderando a agropecuária. Foi uma excelente escolha do prefeito Vladimir Garotinho, quando ele vai à academia, e conversa, dialoga, e tenta pegar suas melhores cabeças para trazer para a gestão municipal. O professor Almir, ele foi reitor da UEMP, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, ele sabe o que fala. E naquele raciocínio que eu desenvolvia sobre a questão da fala do Almir, ele chegava justamente onde você colocou aí, não existe sequer sinal de telefone, quanto mais de internet, porque o pequeno produtor, o produtor familiar, agricultura familiar, que aí remete à questão da enxada, mas também não quer dizer que você não precise de tecnologia, pelo contrário, não quer dizer que só os grandes precisam de tecnologia, acho que o principal é o pequeno, o grande tem um acesso mais fácil, por vários motivos. Tem uma coisa interessante, nós tivemos uma empresa aqui, que trabalhou com o nosso polo de inovação, chama-se, podem procurar na internet, é Network Agro, do Ferronato, etc. É o Marcos Ferronato, e a filha dele, trabalha na área de tecnologia, que é a Ana Ferronato. O que eles faziam? Algo fantástico. Ele levanta um drone, esse drone, ele varre uma região, e tira fotos. A tecnologia da tira fotos, quem quiser ver o algoritmo de tira fotos, ele entrega, taqueia, assim, assado. Mas eles desenvolveram um algoritmo, que ele pega a imagem, faz uma análise, e essa análise é sigilosa, eles não revelam para ninguém, está aí o segredo industrial, e eles conseguem identificar, os nutrientes do solo, a partir dessa imagem, não é algo trivial, não é algo simples de ser feito, é algo que envolve muita tecnologia, ela é da área de computação, como é estado aqui, em sistemas aplicados, ele agora está fazendo doutorado, em agricultura de precisão, ou seja, tem muita tecnologia nisso, e eles fizeram um projeto aqui com a gente, no Polo de Inovação, aí na hora de executar, se mudaram para o Paraná. Eu falo, mas Ferronato, por que você foi para o Paraná? Porque lá tem, as pessoas sabem o que eu estou fazendo, e precisam do que eu estou fazendo, porque aqui na região, a gente está indo lá, primeiro, as áreas de plantação não são extensas, é muito pouquinho ainda, a gente acha que é muito, porque o olho não alcança, mas quando a gente vai ver, realmente comparando com grandes centros produtores, a área plantável no estado do Rio de Janeiro, ela é pouca, e segundo, que ele precisa de cliente, ele precisa de pessoas, que necessitem de agricultura de precisão, e ele foi, e ele levanta o drone dele, sai tirando foto, e não fala, olha meu amigo, você não precisa botar aqui o nutriente homogêneo não, aqui você vai precisar botar um pouquinho mais, aqui você vai botar um pouquinho menos, e isso vai botar numa plantação mais produtiva, numa plantação mais homogênea, e no final isso se paga. é interessante porque a tecnologia auxilia o produtor rural a errar menos, a fazer algo mais preciso, tanto que a gente chama de agricultura de precisão, na hora de comprar o produto para fazer a fertilização do solo, ele vai comprar o adequado, nem a mais, nem a menos, e vai trazer o resultado melhor para a plantação dele. E Almi, te interrompendo, Almi falava também, aí chegava na parte da internet, você precisa de um WhatsApp até para fazer uma venda, para fechar um negócio, seja grande ou pequeno, não importa, mas você está no interior, você não tem sinal de telefone, vai ter o WhatsApp, e outra referência, o Espírito Santo hoje, ele é referência em produção de café, a gente já sabe há muito tempo, mas hoje em produção de ovos e frango, o Espírito Santo exporta frango e ovos para o mundo, então não é o maior produtor do Brasil, mas é um dos maiores, então você fala, onde isso começou, como que isso começou, então foi com o pequeno, foi com o agricultor. A gente tem uma estimativa, e aí a gente está falando, eu sei que esse programa aqui, ele é acompanhado não só pela população em geral, mas ele é uma referência política, eu tenho certeza que diversos políticos, com ou sem mandato, estão agora nos ouvindo, e aí é para esses que eu falo agora, isso não se faz de um mandato para o outro, quando a gente vai mexer em alguma coisa nessa parte, principalmente econômica, leva 15 anos para dar resultado, quer ver uma pauta, que eu acho que ela é muito positiva, da gestão passada, e eu falo isso com muito conforto, porque quem liderou a ciência e tecnologia na gestão passada, foi o Romeu e Silva Neto, acho que você já... Grande professor, sim, sim. Interessante que ele recebeu uma moção de aplausos, da Câmara Municipal, pela oposição, isso que foi o Eduardo Crespo, também um grande militante da agricultura, ele foi o vereador que solicitou, e aí você verificava que a pauta de ciência e tecnologia não era um campo do embate político, era um campo que as pessoas concordavam. E o professor Romeu e Silva Neto, ele fez algo muito bacana pelo município, porque ele criou o Marco Municipal de Ciência e Tecnologia, que ele permite que o município use o FUDECAM para investir em startup, para investir em formação de científica, para investir em diversas áreas, inclusive agricultura, agricultura não, meu Deus, não me fugiu agora o nome, economia criativa, inclusive economia criativa. Ele preparou o aparato legal para isso, e era uma pauta comum, tanto de oposição, quanto de situação à época. E acho que é um bom legado que ficou da gestão passada. O que eu ia comentar sobre o professor Romeu e tudo isso, é que quando você vai investir em ciência e tecnologia, quando você vai investir até em... Vamos botar aqui uma coisa que todo mundo sabe, em Bolsa Família. O Bolsa Família pode tirar o cara ali da fome momentaneamente, etc., que é uma coisa emergencial, e é importante que exista, e tem que existir, mas quando nós olhamos o resultado disso nos indicadores socioeconômicos, leva 15 anos, leva 12 anos, porque tem que amadurecer. O que o Romeu fez na gestão passada, foi uma prova de conceito. Ele falou, olha, dá certo. As startups que foram apoiadas pelo governo municipal, já estão dando resultado. Tem agora uma mania, hoje na internet, que está muito... Você já estava nessa antes, mas que já está muito na moda, agora, ainda mais na pandemia, que são os podcasts. O maior podcast do Brasil hoje, chama-se Flow Podcast. E é bacana, porque são duas pessoas lá, batendo um papo, e atraem todo mundo, e eles ficam em São Paulo. Na eleição municipal de São Paulo, todos os candidatos foram nesse podcast. Isso é legal, porque eles já devem ter ido ali num ou outro, mas a quantidade de pessoas que assistem é muito grande, fica ali na internet. Então, uma startup, a Blitzar 3D, que foi apoiada pelo programa municipal, que está na Tec Campos, que são dois meninos que trabalham com impressão 3D, que nos ajudaram muito na fabricação de protetores faciais, naquele início ali de pandemia, que ninguém sabia para onde ia, ainda não sabemos pelo jeito, mas não tinha nem material para comprar. Eles nos ajudaram lá, foi o modelo deles que a gente fez. Eles foram apoiar o Flow Podcast em São Paulo, eles pegaram o carro aqui, eu preciso de uma ajuda aqui, eles iam fazer uma briga de robôs. E quem fez essa briga de robôs com o podcast mais importante do Brasil, e quando eu digo mais importante do Brasil, eles estão faturando mais de um milhão por mês, em duas pessoas conversando, foi uma empresa campista. Foi uma empresa campista, foi uma empresa nossa. E quem é que sabe disso? Agora você está sabendo, mas é tecnologia capixaba, é capixaba, não, perdão, esse saiu errado, tecnologia campista, o capixaba saiu aí escorregado. Assim, a serviço do motivo de orgulho. Eu agradeço muito esse espaço que você dá para a gente, da incubadora, do polo de inovação, para expor essa situação. Às vezes, o nosso ouvinte campista, no final da noite, vai ouvir o podcast favorito dele, vai ouvir lá o Flow Podcast, mas ele não sabe que quem está ali por detrás é uma tecnologia nossa. É uma tecnologia feita por alguém que ele cruzou na rua. É uma tecnologia que está aqui à disposição dele. O nome da empresa é o Blitzer e o empreendedor é o Thiago Peçanha. Então, quem quiser uma impressão 3D, fantástica, ele fez há um tempo atrás, vocês também cobriram aqui na Folha, uma prótese para um cachorrinho que perdeu o braço. Então, ele começou a... Exato. E foi a mesma que ele fez um robô para... A gente chama que é rinha de robô, mas tem uma luta livre de robô, já tem filme sobre isso, etc. E acontece aqui em Campos. Aqui no Polo eu tenho a Arena, né? Eu chamo que é o local da rinha. É proibido fazer com galinha, não pode fazer com cachorro mais ainda, mas com robô pode. E eles fazem isso. Mas, tudo isso, Nogueira, para falar que esses programas públicos de apoio à ciência e tecnologia, eles não vão gerar resultados sensíveis em 3, 4 anos. Eles são provas de conceito que o Romeu fez na gestão passada que precisam ser fortalecidos, precisam ser retomados. Eu sei que ali o... Eu vou falar com muita intimidade porque foi o meu professor na minha graduação. Hoje, o secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Férez. Eu tenho muito apreço por ele, a gente já conversou, já tivemos reunidos em alguns momentos, ele pediu apoio, a gente prontamente falou ao que você precisar sobre essa pauta. A gente está aqui à disposição. Foi entrevistado aqui, acho que foi semana passada, ou retrasado? Foi semana passada. Semana passada. Semana passada. E eu sei que ele está com alguma dificuldade de conseguir viabilizar a continuidade desses programas. e ele fez algo que é muito nobre. A gente... Eu não considero um político, eu considero um professor que tem uma atuação política pela própria serviço profissional. Claro. Mas eu sei que os políticos às vezes têm uma dificuldade na continuidade dos programas. O Marcelo Férez, ele fez algo muito nobre. Quando ele chegou à secretaria, ao invés dele destituir todo mundo e botar uma equipe dele, ele verificou quem são as pessoas que conhecem isso aqui. Quem é que tem esse conhecimento, etc. E manteve. Então, na equipe dele de trabalho, tem colegas que atuaram... Técnicos que atuaram, nomeados na gestão passada. Estou falando da Leonora, me fugiu agora o sobrenome dela, acho que é Lessa, se não me engano, que fez um excelente trabalho na gestão passada e prossegue fazendo um excelente trabalho nessa gestão. Então, o Marcelo Férez, ele conseguiu essa visão que é necessária uma continuidade dos programas que deram certo. E eu sei que ele está empenhado aí em conseguir recursos para continuar esse fomento municipal que está dando resultado. Nós vamos receber hoje, aqui no Polo de Inovação, um emissário da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. É o Vinícius Peixoto. Ele é hoje o responsável pelas startups na região, no Estado, na Secretaria Estadual. E ele vem aqui conhecer o nosso trabalho. E é bem oportuno que tenha sido hoje que a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque a gente chama a atenção desses atores estaduais também, não regionais. Ele quer saber o que está acontecendo aqui. Ele está querendo saber cadê esses startups. E a gente tem matéria para apresentar, até para dizer, olha, pode colocar o recurso aqui, porque aqui a gente consegue dar resultado para conseguir desenvolver. O que nós queremos não é os próximos 3, 4 anos. A gente quer os próximos 10, 15 anos. E é assim que a gente planeja. É, a necessidade é para ontem. O problema é que a solução é só para ano que vem. Digamos assim, num paralelo aí de uma comparação. Todo mundo queria a vacina. E é legal falar da vacina, porque a Pfizer, que é a grande, sediada em Nova York, indústria farmacêutica, quem está desenvolvendo, eles estão abusando da plataforma da BioNTech, que era uma startup. era uma pequenininha que eles enxergaram e colocaram o dinheiro e cresceu, etc. Então, até nisso tem startup. Mas você vê, todo mundo quer a vacina. A vacina levou o quê? Um ano para ser pronta? Para começar todo... Para estar disponível? Acho que nem isso. E todo mundo... Acho que nem isso. Todo recurso, um pouquinho menos. Mas você vê que tem um tempo do desenvolvimento, tem um tempo... É, mas essa vacina... Então, mas... Inclusive, vamos falar sobre isso, eu quero até fazer um intervalo agora, mas a vacina contra a Covid-19, ela é, na verdade, ela não começou do zero agora e foi inventada. Porque para se começar do zero, e aí a gente tem referências sobre isso, para se começar do zero e descobrir uma vacina para erradicar um vírus desse, leva-se, no mínimo, em média, quatro anos. Mas como você já tem o coronavírus? Que existe descoberto aí, pelo menos lá na década de 50, você já tem pelo menos seis cepas de coronavírus. E essas variantes aí que vêm surgindo ao longo dessas mutações que vêm surgindo aí ao longo dos anos e causando essas epidemias e agora a pandemia. Que antes foi o... foi o SARS-CoV, depois veio a MERS, que é a síndrome respiratória aguda do grave, né, do Oriente Médio, e agora veio a SARS-CoV-2. Quer dizer, nós estamos... desde... veio o SARS-CoV em 2002, a MERS em 2008, se não me falha, e em 2012 veio o SARS-CoV-1. Esse é o SARS-CoV-2. Então, essas mutações, já tinha vacina para H1N1, você lembra? A gente chegou... E eles desenvolveram... Tinha não, tem a vacina, né? É, tem a vacina, já havia naquele momento. Mas os cientistas conseguiram desenvolver, se não me engano, foi logo após aquela gripe aviária de 2002, que ali foi uma... eu não sei se foi classificada como pandemia, mas epidemia com certeza em algumas regiões. Não, pandemia não. Foi uma epidemia localizada, exato. Aqui no Brasil teve um pequeno surto. Isso, isso. O Lula, presidente da época, tentaram comparar as duas, mas não há nível de comparação. E depois daquilo, eles desenvolveram o que a gente poderia chamar de um framework para que o processo de produção de vacina fosse mais rápido. Eles conseguiram desenvolver procedimentos mais ágeis. porque existem doenças que até hoje não tem vacina. A AIDS parece que vai estar saindo agora uma primeira que ainda está em teste. Mas, enfim. Mas essa a gente já dominava bastante, a gente conseguiu. E mesmo dominando tudo e com todos os recursos apostos, os cientistas desenvolvendo, levou aí, seguindo os protocolos de segurança, é bom a gente falar isso. Tem muita gente que acha que, poxa, uma vacina que foi tão rápida não deve ser segura. Eu, é. Porque ela não começou agora. Quem acha que ela foi desenvolvida em um ano não sabe o tanto que foi feito para a gente conseguir fazer em um ano. Tem muita tecnologia por trás. Então, o que está nos ouvindo pode vacinar, é seguro quando há instituições como Fio Cruz, Butantan, que são respeitadas no mundo inteiro, atestam a qualidade, você pode ir lá e tomar vacina de olhos fechados, aguarde o momento do agendamento municipal, comorbidades e comorbidades, homem, mulher e idade, aguarde o momento e vá com segurança. Eu tenho muito orgulho de dizer que dois campos, dois campos do Instituto Federal estão servindo como postos de aplicação, o campus centro do professor Carlos Alberto, o campus Guarujo, com a nossa diretora lá, a professora Tati, a UENF também, a UENF desde o início está ali botando a sua estrutura à disposição das vacinas também, então vá vacinar. mas é seguro, é muita tecnologia envolvida e o recado que a gente queria apontar aí é que se a vacina levou um ano com todo mundo tentando fazer, imagina o resto. Leva-se 15 anos para mexer nos indicadores socioeconômicos de uma região com tecnologia e inovação. Bom, são oito horas e cinco minutos, meu caro Henrique da Hora, eu vou fazer uma pausa aqui rápida, a gente precisa fazer um intervalo, quero continuar conversando com você. e eu quero rapidamente, tem algumas postagens aqui, a gente comenta, a gente fala daqui a pouco e agradecer a todos que estão nos acompanhando aí também pelo streaming, pelo rádio, a gente volta dentro de instantes, quero falar sobre o Vinícius Peixoto então, da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia que vem hoje, falar um pouco mais também sobre essa pandemia e pós-pandemia que a gente começa a ver aí uma possibilidade de pós-pandemia mais para o ano que vem, olha como é que a educação está sofrendo aí e não consegue voltar. O Cristóvão Buarque que disse ontem e disse muito bem como sempre ele fala, o Brasil preferiu voltar primeiro com os botecos do que as salas de aula, o que é extremamente inconcebível, a gente não entende. Nós vamos ao intervalo então, rápido oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 voltaremos em instantes.